Cristiano Delfino dos Santos, de 37 anos, e Hamilton de Souza, de 39 anos, foram presos em Confresa por furtarem duas câmeras de segurança. Então, a equipe está trabalhando na questão da elucidação de alguns crimes aqui no município e a partir do momento que foi fazer um levantamento numa residência aqui no bairro Vila Nova, foi informado pelo cidadão que as câmeras haviam sido furtadas. Então, já aproveitando a questão desse levantamento, foi feita uma investigação preliminar e a gente conseguiu chegar até esses indivíduos. No momento da abordagem, um dos indivíduos obedeceu à ordem legal, não resistiu. Um outro indivíduo resistiu ao momento da abordagem à ordem legal da equipe, inclusive portava uma faca na cintura, entrou em luta corporal com a equipe, graças a Deus houve ferimento leve só por parte de um investigador e ele foi contido. Inclusive, desacatou a equipe posteriormente na condução, então vai ser autuado, um vai responder por furto, e o outro por furto, resistência, desacato e lesão corporal ao agente do Estado. Então, um deles vai ser encaminhado à cadeia pública de Porto Alegre e eu vou analisar a questão do outro indivíduo com passagens criminal, se há o cabimento ou não de fiança. O delegado classificou o fato como inusitado, já que o furto de câmeras não é algo corriqueiro na cidade. E também irá investigar se as câmeras foram furtadas com a intenção de se livrar de alguma evidência. É um caso inusitado que a gente vem colocando aí para a população colaborar com a segurança pública do município, inclusive com o investimento de câmeras que ajuda muito, e nesse caso, inclusive, ajudou porque gravou a ação dos indivíduos e colocar câmeras de boa qualidade é um investimento que vale a pena. E esse cidadão a gente vai apurar por que eles estavam querendo furtar esses objetos, se é para preservar alguma situação que tenha algum indivíduo relacionado a algum crime investigado ou outra situação específica que vai ser apurada durante a investigação. Eles não souberam explicar essa questão, por que retiraram essas câmeras, inclusive as câmeras foram recuperadas pela equipe e agora é encaminhamento desses indivíduos e o procedimento para a justiça. Um dos indivíduos que já é conhecido, que tem várias passagens criminais, é o tal do Miltinho, que é daquela família relacionada aos cobrinhas lá, ele resistiu, foi ele que resistiu. Então, foi feita a parte de uso moderado de força, e graças a Deus, a equipe, nenhum da equipe só teve lesão leve, e ele conseguiu ser contido e não foi necessário o uso letal para acessar a injusta agressão dele, que seria cabível nessa situação, pelo agente do Estado estaria amplamente respaldado. Mas a gente quer preservar a vida, e a equipe usou moderadamente esses meios e conseguiu não usar força letal contra esse indivíduo. A faca estava na cintura dele, tentou sacar essa faca, mas um outro integrante da equipe conseguiu retirar.